Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV, esse é o canal que você confere tudo que é novidade, os principais lançamentos imobiliários da cidade de São Paulo. Hoje a gente vai passear na zona norte da cidade, que é onde está chegando o novo lançamento da Vibra Residencial, o Vibra e Mirim, produto econômico difícil de encontrar, apartamento econômico ultimamente em São Paulo. Você vai se surpreender com os valores, uma ótima localização, a Avenida de Mirim é uma das principais aqui da zona norte, começando lá em Santana, ela vai até a Vila Nova Cachoeirinha, cruza a Avenida Engenheiro Caetano Álvares, outra via bem conhecida da região e por aqui a gente não encontra muito lançamento, tem somente o Neo Conquis e Mirim, mas um valor já bem acima, apartamentos que passam dos 300 mil reais, claro que é uma localização melhor, ele fica antes da Engenheiro Caetano Álvares, o Vibra e Mirim já é passando a Avenida, mas em direção à Vila Nova Cachoeirinha, uma região que você vai ter bastante conveniência. Você tem drogaria São Paulo, tem McDonald's na porta do empreendimento, tem uma praça, muitas linhas de ônibus também, o que facilita bastante a questão da mobilidade. E de carro você vai ter tudo por perto também, Santana Park Shopping vai estar somente seis minutinhos do empreendimento, realmente uma localização incrível, preço mais incrível ainda, e um produto completinho, com lazer para toda a família, piscina também vai ter tudo o que você merece num apartamento bem econômico, o Vibra e Mirim, bora passar as plantas aqui do produto, são duas plantas que você pode escolher, você tem a opção da planta mais econômica, a planta de 38 metros quadrados. Dá uma olhadinha, que belo apartamento, bem quadradinho, esses espaços todos aproveitados, um dormitório ao lado do outro, você tem a área de serviço também, separada da cozinha, com janela na área de serviço, excelentes características para esse tipo de empreendimento, e tem uma planta um pouco maior, 42 metros quadrados, planta diferente, você repara que a sala fica bem maior, você ganha um corredor de acesso aos quartos, basicamente essa é a diferença entre as plantas aqui do Vibra e Mirim. Planta ok, bora agora ao que interessa, eu vou falar para você o valor que vai sair, o Vibra e Mirim, lembrando que é um produto na fase de pré-lançamento, então é uma fase que você consegue comprar o apartamento com preços especiais, é necessário fazer uma análise de crédito antes com a caixa econômica, estou deixando o meu WhatsApp, que por lá a gente vai se comunicando, você envia a documentação para essa análise, e aí mediante aprovação, você vai estar prontinho para conseguir comprar uma unidade no lançamento, valores especiais, apartamentos a partir de 209 mil e 900 reais, com todas essas características que eu mencionei, uma excelente localização, não dá para perder uma oportunidade dessa, financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, que te dá diversas facilidades, ITBI registro grátis, taxas de juros menores que o convencional, você pode abater o valor de entrada utilizando o FGTS, nunca foi tão fácil de você garantir um bom apartamento na zona norte da cidade, fico à disposição, a gente pode montar um fluxo, fazer uma simulação, vou fazer de tudo para te auxiliar e te ajudar na conquista do imóvel próprio, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e volto numa próxima oportunidade, trazendo mais um lançamento aqui de São Paulo, um grande abraço a todos!